Esta semana o Palácio do Congresso Nacional ganha uma iluminação especial. A iniciativa é para lembrar o Dia Mundial das Doenças Raras, no último dia de fevereiro. A cúpula e o anexo principal do Senado Federal estão iluminados de rosa e verde. Já o lado da Câmara dos Deputados ganha as cores lilás e azul. O objetivo é conscientizar a população, os órgãos de saúde pública e profissionais da área para os tipos de doenças raras existentes e as dificuldades que os pacientes enfrentam para conseguir o tratamento. O prédio do Congresso Nacional vai ficar com esse colorido especial até a próxima sexta-feira. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma doença rara é aquela que afeta até 65 em cada 100 mil pessoas. Estima-se que existam entre 6 mil e 8 mil tipos de doenças raras.